E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui é o Zero Lag Na sua versão 6.0 Trazido aí diretamente pelo Pietro Viana Onde a gente teve aqui várias alterações Desde aquela primeira versão que eu trouxe Aqui no canal, e esse módulo do Magisk Galera, ganhou aí mais compatibilidade Com diversos celulares, ok? Então como vocês podem ver galera, a gente já Está aqui utilizando a versão mais recente Do Zero Lag na sua versão 6.0 beta 7 Que esse módulo aqui galera, desde a versão 1.0 foi feito e refeito Aí pelo Pietro Viana, ele fez Aí várias alterações bem legais Incluindo aí também um mod changer Pra gente estar alterando os modos Do nosso módulo pra alterar como que ele Funciona diretamente no nosso celular Além disso galera, a gente vai ter aí vários Outros tweaks legais, tanto pra sua CPU, pra sua GPU, pra sua RAM E também aí um script bem específico Que chama Low Performance Mode Que basicamente seria pra quando Seu celular tiver aí com uns 20% Ou até menos do que isso de bateria Você ter aí uma reduçãozinha de clocks Mas sem perder totalmente aquela performance Só pra você ter uma economia De bateria um pouquinho melhor Então galera, esse módulo aqui Mesmo estando em beta, né? Como vocês podem ver aqui o beta 7 Ele ainda está muito bom Pra gente estar utilizando no nosso uso diário Lembrando também galera que o Zero Lag É o módulo mais pra sua Estabilidade geral, ok? Ele não presta apenas pra você ter Aquela máxima performance nos seus jogos E tudo mais Esse módulo aqui é o módulo mais focado Na estabilidade geral do seu sistema Pra você ter um misto entre Boa bateria e também uma boa performance Além é claro também de você ter aí Uma maior estabilidade nos seus jogos Então como vocês podem ver aqui Eu já estou com os dois zips que a gente vai Estar utilizando Obviamente a gente vai precisar de ROT Porque são dois módulos do Magisk E a gente vai precisar também do Magisk Pra gente estar instalando, ok? A gente vai ter aqui o Zero Lag Na versão 6 beta 7 Pelo Pietro Viana Que pesa aí cerca de 26kb E a gente também vai ter aqui O Brutal Busy Box Que seria aí o Busy Box Recomendado pra instalação Se o Brutal Busy Box Não pegar no seu celular Basta você ir lá no Magisk E instalar o Busy Box padrão Que você não vai ter nenhuma dificuldade Depois que vocês já baixaram aqui Tanto o módulo Zero Lag Quanto também o Brutal Busy Box É só vocês passarem aí Pra alguma pasta do seu armazenamento No meu caso aqui Ela está no armazenamento interno E a gente já vai aqui novamente Para o nosso Magisk Ok? Basta a gente clicar aqui bem rapidão Esperar aqui o nosso Magisk abrir E como vocês podem ver Eu estou utilizando o Magisk Na versão 21.0 Com o gerenciador na versão 8.0.2 Agora galera A gente só tem que clicar aqui Nessa opçãozinha do quebra-cabeça Que seria onde os nossos módulos ficam E a gente vai clicar aqui em cima No Instale a partir do armazenamento Aí sim a gente vai ter aqui Uma gama variada Com vários dos nossos aplicativos E arquivos que a gente tiver No nosso celular E como vocês podem ver Basta a gente procurar a pasta Onde a gente baixou Que no meu caso aqui Está na minha memória interna E aí a gente já vai ter Tanto o Zero Lag Quanto o Brutal Busy Box Ok? Então a primeira coisa Que a gente vai acabar instalando Seria aqui do nosso Brutal Busy Box E esperar aqui Ele terminar a instalação Como vocês puderam ver Já terminou aqui a instalação É bem rapidinha E depois é só a gente sair Clicar novamente aqui em cima Em Instale a partir do armazenamento E aí é só a gente selecionar Agora o nosso Zero Lag Que ele já vai otimizar Especificamente para o seu celular E para os jogos Que você já tem instalado Como vocês podem ver A gente já tem aqui O nosso Zero Lag Completamente instalado Basta agora a gente apertar Aqui embaixo em reiniciar E esperar aqui O nosso celularzinho Terminar de reiniciar E prontinho galera Depois que o nosso celular Já terminou de reiniciar Agora basta a gente Entrar aqui novamente No nosso Magisk Que a gente já vai ver aqui As informações Dos nossos módulos Ok? Como vocês podem ver Tanto o nosso Brutal Busy Box Quanto aqui também O nosso Zero Lag Já foram completamente instalados No nosso smartphone Agora galera Se você quiser alterar aí Os modos que ele executa No seu celular Porque por padrão Ele vem ativado No modo automático Mas dá para você Entrar aqui no seu Emulador de terminal E trocar os modos Ok? Para você trocar isso daí É bem facinho Basta você vir aqui E dar o comando Su Depois a gente dá aqui Um tracinho C Como vocês podem ver aqui Su C E depois a gente Basta a gente escrever aqui Zero Lag E aí depois a gente coloca Um underline E coloca Options E prontinho Depois que a gente já tem O comando Su Traço C Zero Lag Underline Options Basta a gente dar um Enter Ele vai perguntar aqui Os direitos do super usuário E ele já vai executar aqui O nosso módulo do Zero Lag Como vocês podem ver Dá para a gente agora Selecionar o nosso módulo Clicando na aba 1 E depois a gente vai ter aqui Todas as opções Tanto aqui do modo automático Modo balanceado Modo bateria E também o nosso modo gaming No caso aqui Como eu quero para jogos Para testar performance em jogos Basta eu colocar aqui um 4 Ele já vai executar aqui Todos os scripts E prontinho O nosso modo já está Trocado para o modo gaming E a gente não precisa fazer Basicamente mais nada Só a gente vir aqui E fechar a janela Do nosso simulador de terminal E testar aí o nosso módulo Tanto no CPU Throttling Quanto aqui também No nosso Free Fire E vocês vão poder ver Que a performance está muito boa Começando aqui primeiramente Com o nosso Moto G3 Testando aqui No nosso CPU Throttling Como vocês puderam ver No average Sem nada Praticamente com o nosso módulo Em estoque Ele estava fazendo ali Cerca de 22 mil pontos E com um average De 19 mil Com um mínimo De 12 mil pontos Ok? Como vocês puderam ver Foi uma pontuação Bem baixa Até mesmo Para uma média Da CR Droid E com o Throttling total Chegando na casa Dos 82% E depois Quando a gente passa aqui Novamente Para onde o nosso Zero Lag Estava ativado Com o nosso modo gaming Vocês podem ver galera Que a gente não ganhou Tanta performance Ele tirou ali Até cerca de algumas performances Que o máximo foi 22 E agora estava em 20 E o average estava ali Em 19 E agora está em 18 Mas o nosso CPU Throttling Também melhorou bastante Vocês puderam ver Que principalmente As linhas Ficaram um pouquinho Mais verdes E também O nosso CPU Throttling Saiu de 82% Para a casa Dos 85% Então como vocês puderam ver A gente conseguiu ganhar Um pouquinho mais de estabilidade Principalmente Nessa questão Do Throttling Do nosso CPU Em testes de jogos Aqui também No nosso Moto G3 Como eu disse galera Aí principalmente No review Da Serra Droid O nosso Free Fire Ele não conseguia rodar bem E também Ele ficava saindo Toda hora Por falta de RAM A gente não conseguia Ter uma boa taxa De FPS E testando Novamente aqui A nossa Serra Droid Praticamente com ela Limpa né Sem nenhum módulo Ou coisa do tipo Instalada Estava acontecendo A mesma coisa Nosso Free Fire Não conseguia Manter uma taxa De FPS Muito boas E também Ele ficava saindo Toda hora Por falta de RAM E agora galera Com o nosso Zero Lag Eu não sei Que tipo de scripts Estão dentro Do nosso Zero Lag Mas você consegue Ter uma performance Um pouquinho melhor Principalmente aí Na sua estabilidade De frames De frames Que saiu ali Da casa Dos 23 FPS E passou aí Para a casa Dos 26 a 27 FPS Com o máximo Chegando na casa Dos 30 Então como vocês Podem ver Principalmente aí Também Nas mínimas Ele faz aí Uma performance Um pouquinho melhor Do que se ele Não estivesse Executando Praticamente nenhum Módulo Os mesmos testes Foram aqui também Feitos Obviamente No nosso Moto G50 Plus E como vocês Podem ver Os resultados Foram melhores Ainda Até mesmo Na estoque Que já estava Tendo ali Uma performance Zinha boa Com o máximo De 93 mil Pontos Um average De 89 mil E uma mínima De 84 Com o CPU Trotting Ali na casa Dos 94% Depois Com o nosso Zero Lag No modo Gaming Vocês puderam ver Que ela chegou ali A máxima performance De 100 Ela chegou ali A máxima de performance De 100 mil Pontos Ok Além é claro Também da average Que subiu aí De 89 Para 96% E a mínima Que saiu De 84 E foi ali Para a casa Dos 89 mil Ok Então como vocês puderam ver O CPU Trotting total Saiu ali Da casa Dos 94 Passou para as Casas dos 95 Até mesmo Com um pouquinho Mais de ganho De performance E a gente vê A mesma coisa também Quando a gente testa Em jogos Ok Nesse caso aqui Eu só consegui testar Por enquanto O Free Fire Que vocês podem ver Que a hora aqui Já está bem Avançada Para eu estar gravando Nesse vídeo Mas testando aqui Com o nosso Free Fire Que foi o único Joguinho Que a gente conseguiu testar Basicamente galera A gente conseguiu também Sair ali Da casa dos 30 a 35 fps De média E depois Passar obviamente Ali para a casa Dos 40 a 50 fps Ok Foi um salto ali De quase 10 a 15 fps Dependendo Da parte Que a gente Executava Esse teste E basicamente galera Com esse teste Do Free Fire A gente pode comprovar Bastante Que o Zero Lag Traz uma estabilidade Tremenda Para o sistema De seu processador Infelizmente galera Testes não puderam Ser feitos aí Com o Galaxy S7 Que infelizmente Por enquanto Não está mais comigo E também Não puderam Não puderam ser feitos aí Com o nosso Pocophone Por falta de tempo Ok Mas fora isso galera Testando aqui Tanto no Moto G3 E no Moto G500 Plus Que são dois aparelhos aí Um mais de entrada E outro aqui Um pouco mais intermediário Vocês poderão ver Que a gente tem aqui Grandes resultados Principalmente aqui Com o nosso Zero Lag Então galera Se você quer testar aí Basicamente no seu celular Basta você baixar o Betaset Diretamente aqui Dessa descrição E testar aí O Zero Lag Completamente Nosso smartphone Então galera Esse daqui Foi o Zero Lag Se você gostou Não esquece De deixar o seu gostei Aqui embaixo Se inscreve aqui embaixo Também para mais vídeos Como esse E vários outros Comenta Compartilha Adicione esses vídeos A favoritos Liga o sininho Para não perder Mais nenhum vídeo E é nóis galera Valeu E falou Tchau